E aí, lá vem ele! E aí, o vizinho jogou, meu vizinho jogou Uma semente no meu quintal Ele tá sambando, ele tá sambando Eu vizinho jogou, meu vizinho jogou Uma semente no meu quintal Ó, quem quiser ver o Lorota sambando Bilheteriaxpress.com.br Vai estar no show, vamos rir em Osasco Mostrando todo o seu samba no pé Aumenta aí, aumenta aí Aí tem as menininhas, menininhas no baile dançam assim, ó Na mãozinha assim, ó, ela ficou assim, ó Aí, ó, aí Os caras, os caras, os caras Aí os caras já aqui, ó É, malandro! O Lorota tá ligado, tá ligado no movimento Vou falar nas minas, mano Deixa eu mandar um beijo pra uma mina especial Gata, gata, gata Elaine Borges Foi, Elaine! Que inclusive foi no show, vamos rir E oi, ó Foi no show, vamos rir, curtiu pra caramba Delícia de mulher Curtiu você sambando, Lora? A Elaine? É! O que, malandro? Gostou e muito! O Lorota tá ligado nos movimentos, né, Lora? Ô, mãe! Ô, mãe! Tô na band, tô com o Tadeu Vou falar pra você e pro seu Amadeu Quero dizer que a hora é essa Não fique assim, vamos nessa A Band FM tá legal Primeiro lugar de audiência Você que ouve a gente é porque tem paciência Eu tô... Caramba, velho Quem é? Tô aplaudindo o Lorota aqui Lora, conta pra mim aqui Você falou um negócio de samba Eu já fiz muita coisa Já pesquei sentado num tronco Passou um fantasma ali Brincadeira, era o ronco Eu vi, eu vi Parece, né? Parece, né? Parece, né? Parece, né? E o Tadeu, como é que você tá, malandro? Tô bem, graças a Deus, Lora E você, como é que você tá? Tô bem Mas se melhorar, melhora Vai sim, Lora Grande, Lora Tô preparando porque sábado eu vou estar no show Vou morrer lá em Osasco Então, tava falando aqui enquanto você tava sambando, cara Minha mãe já arrumou minha roupa Costurou minha camisa que tava rasgada Minha mãe cuida de mim Ô, mãe, te amo Tadinha da tua mãe, gente Mas é... Pedro Campos, malandro Gosto desse cara aí, malandro Conhece também? Conhece, ô, tudo chegado Isso aí, de terninho, gravatinha Isso aí no samba, malandro Ih, rapaz Você percebe assim, todo serião, né? Pedro Campos no samba vira pedrita O quê? Não precisa me bater Meu Deus, bandeja do chão Aí ele samba igual a menininha Ah, malandro Mas o meu negócio é o seguinte Ô, Alandro Tô feliz pra caramba As coisas... Ah, ô, meu negócio tá crescendo, é, malandro E mimo, Lora Opa Pô, que legal, velho Sério, sério Tá começando a dar lucro? Oi? Tá começando a dar lucro? Não, meu negócio Ah, não, não, não Coloca a calça, Lorota A hora do ron Coloca a calça, Lorota Amor Tem show sábado em Osasco Ah, não, não, não Não, 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 não Não, não, não Não, não